Feliz Ano Novo! Happy New Year! Então, gente, eu vim aqui com esse lugar maravilhoso e encantador. Hoje só tem energias positivas e tudo que for negativo vai embora. As águas levam. E eu vim aqui especialmente fazer esse vídeo pra vocês. Eu adorei esse vídeo. E também estou adorando o jogo com esse ano de 2018. E quero compartilhar com vocês. E pra isso, nós nos degunhando, estamos dando um bebê por mês. Pra todas as pessoas que participaram do sorteio. Esse mês o bebê sorteador é da Juliana Struth. A bebêzinha dela tá linda. Rosa do bebezinho dela é o... Tá linda, é uma menina. Ela é toda de branco. Ela é muito boa, sim, muito boa. Essa qualidade é muito boa. E ela faz muito, tá? Faz muita energia positiva ao ganhador. Pra você participar. Basta você lá no link do sorteador que é o Plenior. Faz os três pastinhos. E assim, boa sorte. Que o ano de 2018 venha cheio de energia positiva pra todos vocês. E é nosso carinho. Assista agora o vídeo que a Juliana fez pra gente. Mostra a minha filha dela. Oi pessoal. Eu sou Juliana Struth. Aqui do ateliê Fábrica dos Sonhos. Em São Paulo. Tenho muito orgulho de estar participando desse projeto cegonhiano. Que foi criado pela Regiane dos Negros. Ela convidou várias cegonhas. E juntos estamos realizando os sonhos. Olha quem tá aqui. Essa aqui é a bebê Maria Valentina. Com muito amor e carinho. Ela é a bebê do ano novo. Um ano que se inicia. Cheio de energias positivas. E muito sucesso a todos. O que vocês estão esperando? Que ainda não estão participando do sorteio. Corre lá e se inscreve. Veja o vídeo oficial. Segue todas as regrinhas. Já pensou essa linda bebê? Aí com vocês? Nos seus braços? Não basta só sonhar. Tem que participar. Boa sorte a todos. Um super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.